Temos uma urgência e uma urgência de respostas para uma política e uma cultura da esquerda, para mudar ideias feitas, para vencer os preconceitos, para alterar os rumos de um país e para combater o poder que tem amesquinhado e amarfanhado a política, a vida social, a economia e as pessoas neste país. Nós queremos uma esquerda grande, porque essa esquerda grande é precisa para a determinação, para combater os inimigos que são o poder e a desigualdade e a exploração. Porque enquanto os responsáveis pela crise continuarem a dominar o país, é a crise que nos governa. Esta esquerda grande tem que ser anticapitalista, porque só pode ser socialista e comprometida com políticas socialistas que merecem o seu nome. Mas esta esquerda grande tem que ser grande também, pela representação dos mais explorados, trabalhadores, precários, reformados, desempregadas, imigrantes, pobres. A aliança de que nós precisamos e como precisamos dessa aliança, da sua força, da sua vibração, é o trabalho. Essa é a aliança de que nós precisamos. E essa esquerda é grande porque tem um longo caminho. Nenhum cálculo substituirá a dura realidade. Nenhuma pressa substituirá a dura realidade. As políticas dos arranjos degradaram sempre a política. E só haverá uma força dirigente e transformadora se souber que tem que mudar o país de baixo para cima, com a força, a convicção e a participação de centenas de milhares e de milhões de trabalhadores. Que tem que ser os construtores das políticas. Os que sabem que a emancipação do trabalho é a obra do próprio trabalho. Do trabalhador e da trabalhadora. Dessa gente pobre e humilde que está disposta à luta, que quer a luta e quer conduzir a luta. Só assim será. Porque sem essa força nunca se enfrentará. Ninguém, de nenhuma forma, pode pensar que enfrenta as forças poderosíssimas que só um povo mobilizado pode vencer. Só uma democracia de raiz combate pela igualdade. E este foi o caminho que o Bloco quis começar. E que começou.